Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero apresentar para vocês essa bela casa que acabou de entrar em nossa carteira. Uma casa com um terreno maravilhoso de 447 metros. Uma casa super espaçosa, bem iluminada, com uma área de lazer muito bacana. Olha que piscina linda, gente. Com cascata, uma vaga de garagem aqui, que eu quero mostrar para vocês. É um dos grandes diferenciais dessa casa. Essa casa fica no loteamento Chacra Areal, aqui em Laiatuba. É um loteamento aberto, tá, pessoal? Em uma das ruas de acesso para alguns condomínios aqui da cidade. Um bairro super tranquilo, super seguro, muito gostoso, de um acesso muito fácil também. E como eu disse aqui, na garagem, ela conta com vaga para 4 carros, sendo aqui até dois carros grandes cobertos e mais dois descobertos aqui nessa região. Portão eletrônico, iluminação dela toda em LED, esquadrias todas em alumínio também. Um pé direito bem grande, bem alto. Uma pele de vidro bem bonita aqui também, que traz muita luminosidade lá para dentro da casa. E agora a gente vai conhecer a parte interna dessa casa, tá? Logo aqui na entrada, como eu disse, uma porta pivotante em alumínio. Muito bonita, por sinal. Toda a parte de piso em porcelanato. Aqui eu quis deixar a cortina fechada, para vocês verem que o tamanho do pé direito, que dá para ter uma referência bem legal usando ela fechada. Contando com a iluminação em LED, ar-condicionado já instalado, tá bom? Aqui seria uma sala de TV, uma sala de estar. Saindo daqui, teria uma sala de jantar. Na nossa direita, teria a cozinha, tá? A cozinha, ela já conta aqui também com alguns armários que começaram a ser montados, tá? Por conta da pandemia, deu uma atrasadinha ainda. Mas olha a vista desse modo. Uma sala bem ampla, com o pé direito bem alto. Portas, balcão em todos os cômodos que você tem acesso para a área de jardim. Que é uma coisa que faz muita diferença, né? Você tem um jardim, tem um pet, ou ter crianças para brincar. Ela conta também aqui com um banheirinho de apoio aqui na parte de fora. Isso aqui é um aquecedor elétrico para a piscina, tá? Um aquecedor de baixo consumo de energia e muito funcional. Mais uma olhadinha aqui. Essa casa, ela está recebendo agora alguns detalhes de pintura, Algumas reforminhas que estão sendo feitas que o proprietário acabou de sair daqui, tá? Acabou de mudar desse imóvel. Então ainda está sendo feito alguns reparos. Como eu disse, sala, vista da cozinha. Aqui nós temos uma dispensa de apoio também. Bem funcional, bem grande. Dá para guardar muita coisa aqui. Essa porta aqui, você pode estar fechando ela e deixando a área íntima da casa toda a parte. Vamos conhecer agora aqui a parte de quartos. Essa casa, ela conta com quatro suítes, tá? Então uma família que é grande, uma família que precisa de bastante espaço, ou que gosta de receber pessoas, é uma casa ideal. Todas as suítes são de um tamanho bem bacana. Deixa eu fechar aqui para a gente ter acesso. Toda ela tem as pias esculpidas, tá? Em porcelanato. Bem bonito. Os banheiros já com box, com lixo. Azulejado até o teto. Vai ficar bonito. Saindo aqui, nós vamos agora para a próxima suíte. Aqui do nosso lado esquerdo, seria a próxima suíte. Como eu disse, todas elas com porta balcão, com acesso ao quintal, tá? Com a área verde da casa. Iluminação em LED. Essa suíte, gente, ela conta, além daqui do quarto, um closet enorme, tá? Olha que coisa de grandão. Não, até para fazer um home aqui, caso queira, tá? Fia também em porcelanato esculpido. Banheiro também já com nichos, todo feito aqui em porcelanato até o teto. Box de vidro. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. O proprietário, por se tratar de uma área molhada, e que normalmente se lava muito, ele fez essas portas todas em alumínio também. E de correr. Tá? Para dar o outro ponto aqui, para a gente poder ver bem legal. Certo? Para não ter problema de molhar a porta, tem essas coisas. E aqui vindo, vamos para a segunda suíte. Terceira suíte agora, na verdade, né? Seria essa daqui. Um espaço bem bacana também, bem grande. Todas as suítes têm uma área de luz, tá? Aqui nós contamos também com o box, pia esculpida, já instalado. E essa aqui, ela não tem para aquele quintal, ela tem essa área de luz aqui. Mas todas as suítes recebem muita luz natural e muita ventilação aqui na casa. Vindo aqui agora, nós vamos para a quarta suíte. Seria essa daqui. Ela também tem um espaço bem grande aqui, bem amplo, tá? E aqui do lado, nós temos o espaço, que seria o espaço do closet. Que também é muito grande, tá? Um espaço bem grande, bem bacana. E vindo aqui para o banheiro dessa última suíte. Que ele encontra também, pia esculpidas, com duas cubas, dois nichos, Dois chuveiros, tá? Dois chuveiros aqui também. Uma casa pensada realmente para uma família grande, Uma família que gosta de receber muitas pessoas, Espaçosa, arejada. Uma casa muito fresquinha. Vamos sair por aqui, gente, ó. Aqui nós estamos saindo da porta, balcão da suíte principal. Nós temos esse quintal aqui no fundo. Eu peço desculpas até a vocês. Como eu disse, está sendo feita uma manutenção aqui no imóvel. Temos toda essa área verde aqui no fundo. Onde pode ser fechado aqui, de repente, fazer um espaço pet. Ou fazer um... Uma outra coisa para criança. Fazer o que quiser. E na lateral da casa, a gente ainda conta com essa área verde aqui toda. E a piscina lá na frente. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida, é só chamar aqui embaixo no chat, tá? Vou deixar todo o descritivo do imóvel. Telefone de contato aqui na descrição. Estamos dispostos aqui. O imóvel está disponível para venda. Estamos disponíveis aí também para visitação. Tá bom? Caso tenham gostado, por favor, deixe um joinha. E fiquem mais um pouquinho com essa vista aqui. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.